São todas muito bonitas e muito simpáticas. Há que toda uma... Olha, espera, espera aí, não diga já. Olha a mobilização. Eu não vou dizer se eu estou a ver. Toda uma equipa técnica mobilizada. Olha, não sabia que tinhas cá hoje. Nuno! Estás boa, querida? Nuno! Olá, meu amor. Bom, toda uma equipa técnica que se mobilizou perante um acto de convidadas tão bonitas. E há mais uma! Luciana Abreu! Olá! Ora bem! Você hoje reina. Arrume a sua casa. Sra. Santricha, por outro lado, Sarita. Saritita, vai para ali. Se tiver coisa aqui para o pé de mim. Vou ir para aqui. Já está arrumando a casa, assim? Olha-me para isto. Olha que bonito que está a imprensa, ainda não apanhou. Luciana, eu vou te explicar uma coisa. Cuidado com este rapaz. Daqui um mês ela vai apresentar o que ele tem. Olha, ele inventou-me um caso com o Emanuel. Verdade. Uma gravidez aos Jé Figueiras. À mulher. E a imprensa muito topa. E as pessoas das revistas vão e escrevem tudo o que ele diz. E isto é uma coisa... Ele é inimputável. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque é bom, dá-me jeito. Portanto, cuidado, rapariga. Não deixo de dizer estas coisas. Com cuidado, é que é o teu filho já. Oh, o meu já tem cinco. Pode fazer seis anos. Pode fazer seis aninhos, pois. Diz. Ai, eu até fico nervosa, à sério. Meu Deus, com este rapaz. Bom... Temos-se Esmael, mãe. Esmael, Vitor. Não. Então, como é? Damael. Damael. Ah, Damael. Vai. Bom. Ah, mas tu tens os dois malucos. Será possível? Ela também não... Pronto, também não é a ferida. Esta vida está nova. Está, gira, gira, gira. Luciano, ti. É hoje. É hoje. Vamos lá nos 49 mil. Era tão bom, não é? Eu adoro. Há alguém que precisa de si mesmo. Isso é o que nós queremos sempre. São 9.800 contos. Uma oportunidade única. Para além de ganhar 49 mil euros, vais ser tu a fazer a chamada. Portanto, quem estiver lá em casa vai falar com a nossa Lucy. Lucy, que é linda e querida. E uma simpatia. E dança maravilhosa. Não imaginas o que eu vibrei, rapariga, em casa contigo a dançar. E dança comigo. Mestias muito ganhar. Dançaste lindamente e achaste muito de orgulho. Obrigada a todos. É um espanto. Dança, canta. É uma ótima atriz. E agora andas na estrada com o teu concerto sozinho da Fuguri Bela, não é? Para os nossos meninos andarem aí todos felizes. Daqui a pouco, atenção, atenção, porque temos muitas surpresas para os pés da nossa Fuguri Bela. Portanto, fiquem aí em casa, fiquem connosco. Sejam cúmplices das malandrices que nós tramamos aqui no contacto, que vocês já conhecem muito bem aí em casa. Nós somos muito, muito malandregos. Olha, meu amor, tu não me imitas. Sim. Tu estavas e estás numa forma invejável. Eu vi-te dança comigo, rapariga, com um maior colante, sim, só com um pequeno tutu e pensei... Com um pequeno tutu e um tutu maravilhoso dela. Oh, 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 oh. Toda a gente lhe viu o tutu. Dança comigo. Ah, vem ele. O que é que vem aí? É o tutu, não. Mostra o tutu. Olha para aí. Bel tutu. Ela perdeu aquele ar de criança, não é? E está a ficar uma mulher. Bem interessante, deve-te dizer. Um espetáculo, um espetáculo. Diz-me, doi. Diz-me, doi. Linda, doi. Mas olha, você pode dizer que tem idade para isso. Diga lá, querida, levante-se. O que é que disse? A idade é um posto. E como tem idade para isso, o que é que disse? Uma bunda linda. Uma bunda linda. Vejam bem. Por acaso, agora, por bunda. Queres saber uma coisa muito engraçada? É. Não tem mal nenhum. É uma frase que o meu querido avô me dizia que me fazia rir muito. 770, 730, 730. Por causa de bunda. Isto é louco, por exemplo, sexta-feira. Estavas tão tétrica, tão medita bunda, que medita bunda com uma fita métrica. Porquê que trouxeram o Donaldinho para o Donald? Não era uma piada, percebos? É uma frase. É uma frase. Está igual ao Freixo. A seguir explica ou que não teve graça. Está igual já. Tudo não é para ter graça. É português. É um trocadinho tétrico. Tétrica, medita bunda, que também... Desfarta. Olha, não partilho mais nada destas minhas pequenas perlas da minha vida convosco. Convosco. Lá em casa partilho, que eu sei que gostas. Eu sei que lá em casa se riram. Está tudo no chão, mas eu estou lá a rir. Oh, eu sei. Estou a ver-vos. Meu amor, diz-me, e eu e eu, antes de um migraciano desgraçar a nossa conversa, e aí eu dizer-vos, 770, 730, 730. Estás de uma forma maravilhosa. Estás mesmo. E portanto, eu quero saber o que é que tu fazes. O que é que tu fazes, rapariga? Comes bem, dormes bem, fazes ao ginásio, bebes água. O que é que fazes? Fazes os teus truques. Faço tudo ao contrário. Olha, eu não bebo água. Não bebes água? Não vou ao ginásio porque não tenho tempo. Minhas ginásios são as escadinhas do estúdio contra gampos, para ir trocar de roupa, para a próxima terra. Olha, mas isso não é nada mal. Nada mal. E trabalho. Pronto. É isso. E alimentação? Má, mesmo. Só compensa com a comidinha da mamar, como vocês sabem. Ah, que bom. Porque lá no estúdio não como muito bem. Não. Mas calhar com as outras atividades, não é? Hã? Ah, pois. Olá, banheira. E os concertos, o que é que me caberia. Por exemplo, os concertos, é verdade, não é? Então, claro. Os concertos, nós não paramos em cima de pão, que sempre a dançar. E a tua mamãe é uma boa cozinheira? É ótima. É? Ótima. O que é que ela faz assim? Qual é a especialidade da tua mãe? É tudo. Ela tem-me mãos de fada, mas... Mãos de fada? Mas eu adoro a batata espanhola. Batata espanhola? O que é isso? Batata espanhola? É tipo a vossa cataplana, mas mil vezes melhor. Pronto. Reparem bem. Que há algum desdém no ortenho. É tipo a vossa cataplana. Olha a minha mãe. Olha tão querida a tua mãe. Beijinho para a tua mamãe, que é um amor. Um beijinho muito grande para ela. São os meus olhos, ela. É. O amor, as nossas mães são fantásticas, não é? Mãe é mãe. Bom, vamos então aqui para trás para fazermos a nossa contagem. E vamos... 770, 103, 103. Olha ali tão linda, toda vez uma beijoca na tua mamãe. São caridas. Sim, senhora. E, portanto, não te alimentas como deve ser, não bebes água, não fazes ginástica. Não. Então como é que estás assim? E também tem celulite. Também tens? Também tens. Todas nós temos celulite. Há que dizê-lo sem complexos. Deixa eu ver aqui no... O nosso público hoje... Eu não ouvi, eu não ouvi. O nosso público hoje avariou. Eu não ouvi. Ela disse, a nossa querida Lucy disse, eu também tenho celulite. E ouviu-se uma voz, deixa eu ver. Estão perdidos. Em sexta-feira, enlouqueceram todos. Olha, melhor irmos à contagem que isto está tudo maluco aqui dentro. Em quinze, catorze, treze, doze, onze, dez, parou. 760, 103, 103, 49 mil euros, 9 mil e oitocentos contos. Quem é que aqui não tem... Ora, o mais divertido, quem é que tem celulite das senhoras? Mãos no ar. Não tem. Ou não percebeu a minha pergunta, amor? Pois, não deve ter percebido aí, deve ter sido. Toda a gente tem? Ah, que maravilha. Que bom. Ficamos muito mais contentes. Não achas, Lucy? Também se alguém não tivesse posto o... Sabes quem é que não tem celulite? Agora lembrei-me. A nossa Sara, a nossa realizadora. Chama lá para ver. Eu sei. Oh, Sarinha, chega lá. Sarinha. Olha, amor, eu não te quero preocupar, Sarinha. Mas toda uma equipa técnica, quando eu digo toda, é toda, disse... Tem, tem, tem. Rita. Sarinha. Viste que isto é muito engraçado. O ser realizadora dá poder. Eu estou aqui a mandar a boca de ela, não me mete no ar. Claro. Anda cá, Sarinha. Ela sempre com o plano aí. Claro. Não mostra. Sarita. Sabes muito. Não te deixes intimidar por o Graciano. E agora, como eu sou muito acrível. Ah, porque ela disse... Está bem, meus amigos. Eu já vos conheço muito bem. Bom, Sarinha, não tem celulite, que ainda hoje eu vi com os calçãs até aqui, por aqui, até aqui, ali, mas de facto são, por aqui, e nem uma pinta, está bem pesjosa na reunião. Cá alteraçou toda uma perna e nada de celulite. Uma vergonha. Eu acho que bem mesmo que se tenha celulite, tem que se andar de calçãs portinhos e minissai e andar a ser vestida na mesa. Claro. Claro. Olha agora. 49 mil euros, 9.800 contos. 760, 103, 103. 10, 9, 8, 7, 6, Sim. Sim. Parou. Parou. Há outro problema que não me relia. Ai, me vê se tu ainda não deves se freu porque ainda não foste mamã. É as histerias, não é? Ah, toda uma histeria. Minhas amigas lá em casa. Vocês compreendem? Há toda uma histeria que nos enerva. Não saem nem por nada. Ainda por cima com o sol ficamos queimadinhas acentuas a histeria. Não é, minhas amigas? É horrível. Problemas das mulheres. Meu Deus. Das mulheres. Oh. 4, 3, 2, 1. Parou. Lembrei-me agora do outro problema. É o buço. As verrugas. Estou a brincar. As verrugas. Por acaso nunca tive uma verruga. Até gostava de ter. Porque eu acho que as verrugas não me escolhem. Eu gostava de ter uma verruguita. Porque eu acho que estou... Uma verruguita. Pois que há uma coisa que até pode ter o seu charme. A verruguita. Num sítio assim engraçado. Assim tipo... Imagina uma verruguita aqui. Pintas a verruguita. E fica tipo um sinal. Tipo Cindy Crawford. Alguém aqui tem verruga? Tem uma verruga, meu amor. Tem uma verruga, Elisinha. Oh. Mas caga que a nossa Elisinha tem uma verruga na testa. Espera aí. Tem uma verruga, meu amor. Oh. E uma verruga. A bela da verruga na testa da nossa Elisa. Olha para aqui. Oh. E o nosso galo da Índia. Oh, meu Deus. O nosso galo da Índia tem toda uma verruga no meio da testa. Não é que ele anda? Já se virou. Já se virou. Galito. Tem toda uma verruga no meio da testa que lhe dá, portanto, o nome. Pinta. Que é galo da Índia. Por isso é que ele chama-me galo da Índia. Porque ele tem uma verruga aqui e anda sempre empeleirado. Olha o galo. Olha. Mostra lá a tua verruguita. Ah, isto é um sinal. Não é bem uma verruga. Não, não. Isto é um sinal. Adeus. Adeus, galo. Só me incomoda, oh meu Deus. Agora, o sinal. Como é que é possível que eu fazia um sinal com uma verruga? Conversa gira, ah? É sexta-feira. Dois. Um. Perum. Pronto. Quando tu pensavas que era impossível este programa ser mais louco, nós conseguimos surpreender. A nossa Luciana vai estar em concerto amanhã em Fiseu. Não é assim, meu amor? Verdade. No domingo no Porto, na tua cidade. O Campeão Rosa Mota. Vai ser um espetáculo. E depois, prossegues durante o verão sempre a bombar? Sim. É? Temos uns quantos marcados e vamos percorrer o país e vamos à Madeira, também ao Funchal e por aí fora, se tu as quiseres. Bom, tu vais ter um verãozinho em cheio, não é? Sim. Muito trabalho. Mas tu gostas muito de cantar, não é? Tu gostas muito de cantar. E estar com as pessoas e com as pessoas que gostam de ti, portanto, eu acho que, apesar de teres muito, muito trabalho, vai ser assim, em cheio. Vai-te acabar o verão com o teu coração quentinho, de beijocas e de amor dos pequeninos. Bem, vamos marcar que é um telemóvel. Sim. Parou. Parou. Lucy, Lucy, calma, meu amor. Ah, cá estamos, meus amigos. Cá estamos. A motos que é assim. São os frases que eu e o Nuno usamos sempre. Tô? Ai, seu enganador. Lucy, tu não sabes o que eu faço. Ótio careca. Tu não sabes o que eu faço assim. Faz-me isto tantas vezes. Tô? Tô. Boa tarde. A senhora está a ver a SIC? Tô, sim. Ah! A Luciana. Sim. A barbeira, a Churibela. Obrigada, obrigada mesmo. Qual é o nome da senhora? A bar mesmo, querida. Qual é o seu nome? Carminda. Dona Carminda. 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 Carminda, dona Carminda. Carmita. D. 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 Carminda. Carminda. Sim, sim. Carminda, meu amor. Baixe a televisão, por favor. Senão não consegue ouvir as flores. Ok. Ok. Está bom aqui. Ok. 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 Minha querida, carminda. Está a me ouvir, meu amor? Estou, estou, estou. Olha, estamos a ligar para onde? Santarém. Santarém. Está bem-lhes por filha? Muito, muito, muito. Ainda bem. Gosta da nossa companhia? A ver. Vens todos os dias. Fazemos muitos disparates? Não. É divertido. Ai, que bom. Ainda bem. Ficamos contentes. Minha querida, dava-lhe jeito 49 mil euros? Ai, se dava. Oh, oh, oh. Então, vimos aí. Três números de um a dez. Carminda. Quatro. 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 Seis. Seis, Luchi. Sim. Sete. E o sete. O quatro, o seis e o sete. Anda, meu amor. Hoje é sexta-feira, treze. Porém, a sorte vai estar do lado da nossa Carminda. Não é assim, meu amor? Pelo menos é o meu dia de sorte. É. Ai, Deus que era que sim. Deus que era que sim. Vamos lá. Vamos para cá. 39 mil euros de jogo. Está bom, Carminda? Está, está, está. Anda, Lucy, escolhes uma. É assim, tu pões a mão em cima de uma. Mas a Carminda lá em casa é que escolhe, ok? Esta? Quer esta? Sim. Sim? Sim. Ai, meu Deus, que responsabilidade. Agora viras só para ti. Faz mal, amor. Ai, carinha dela. Mostra a Carminda. Pronto. Deu com o santo muito bem. Não, amor. Não faz mal. Vamos jogar para mil euros. Nada está perdido. Vamos lá. Está bom, Carminda? Está bom. Está bom. Anda, amor. Quer esta? Quero, quero. A sério? Ai, meu Deus. Ah, vai, é meu Deus. Não nos andam a contar alguma coisa. Normalmente quando não se tem sorte ao jogo, tem sorte ao amor. Andas a esconder qualquer coisa, rapareiga. Rapareiga. Vamos, vamos lá. Vamos baralhar. Vamos, carinha. Sim, agora vou eu. Estamos lá, fadinha. De mania que é fada. Olha, olha. Quer esta, Carminda? Quer... Pode vir aqui. Olha, Carminda, não sei o que lhe diga, mas de facto para si hoje foi sexta-feira a 13, meu amor. Não faz mal. Oh, Carminda, meu Deus, mas olha, o que é que eu lhe posso dizer? Vamos procurar o 4, o 6 e o 7, minha celulose. 6, 7, 4. Amor. Minha querida, não fique triste. Olha, vou lhe dar um livro muito interessante da editora Guerra e Paz. A Escola de Beleza de Cabul, uma americana do outro lado do véu e, meu Deus, as coisas que há por detrás do véu. E, portanto, um livro que vai gostar de ler. Dizer-lhe o quê? Olha, te mando muitos beijinhos e a nossa Luciana também. Não, não é? É assim, isto é assim. É um jogo de sorte, às vezes tem, às vezes não. Ah, o Luciana e Rita. Diga, meu amor. Ah, muitos, muitos beijinhos para as duas. Obrigada, minha querida. Muitos parabéns aos programas, tanto um como o outro. Muito obrigada, minha linda. E muitos beijinhos para todos do programa, todos. Ai, que coisa boa. Beijinhos de todos do programa para si. Minha linda, olha. Dizer a todos que estão lá em casa. Temos 49.500 euros no Domino, são 9.000 contos. Portanto, vai ligando o 760, 9.900 contos. Vai ligando o 760, 103, 103, que nós já voltamos. Como, meu Deus, com tanta magia, com tantas surpresas. Fique connosco. Até já. Danilo. Olá. Boa tarde, estás bom? Sim. O Danilo está cá porquê? Se vocês bem se lembram, o Danilo foi a nossa criança que ganhou no novo espaço Floribella com aquilo que tentou para nós e que teve mais graça durante este novo espaço do programa. E, Danilo, tu estavas à espera de ganhar quando te inscreveste com esta nova música, ou não? Sim. Aí estávamos à espera de ganhar. Portanto, tu és um rapaz modesto, não é? Tinhas estranhado muito? Sim. Sim. Olha lá, e ainda te lembras do que é que conversámos nesse dia? Não. Não planejas nada. Mas eu lembro-me de te ter dito que se quem ganhasse... Sabe o que é que acontecia a quem ganhasse? Não. O que é que acontecia a quem ganhasse este prémio? Não sei. Vim a conhecer quem? A Floribella. A Floribella. O problema grave é que a Floribella hoje não está cá. Não? Não. Não. Pensava que tínhas ver a Floribella hoje? Sim. Aliás, já havia até que te ofereces de presente para a Floribella, não foi? Sim. A festa das rosas. Sim. Mais um desenho. Vamos fazer assim, vamos guardar nós cá, está bem? Sim. E depois entregamos-nos. Muito boa. Sim. Ainda te lembras do que é que fizeste quando viste cá? Fui cantar. Mas lembras-te bem de tudo? Ou há partes que já te esqueceste? Lembro-me de tudo. De tudo? Sim. Mas cada vez em casa é uma floribella. Não sei. Vamos recolhar. Olha lá. A festa chegou aqui ao estúdio e derreteu o coração de todas as mulheres desta equipe. Pois todas elas lhe dão beijos, que se parta, todas elas dizem que têm as bochechas mais gostosas do mundo. Estás bem disposto, Danilo? Estás. Estás. Tu disseis há pouco que isto até te parece um sonho. Era. Porquê que te parece um sonho, meu querido? Porque eu nunca fui. Sei que tiveste aí uma bronca enorme, não é? É. Uma bronca com uma namorada que foi uma coisa muito desagradável. Não foi? Foi. Conta-nos lá esta história. Portanto, tu namoravas com ela, não foi? Foi. E depois? Depois o pai dela apanhou-vos. Espera. Danilo. Por amor de Deus, Danilo apanhou-vos a fazer o quê? Dar um beijinho. É dar-lhe um beijinho. Na cara. Ah, melhor. E não gostou? Não? E o que é que ele fez? Depois ele ralhou-a a mim, só que depois não disse à minha mãe. Não disse à tua mãe? Não. Ah lá, não foi queixinhas, melhor, não é? Não. Depois nós tivemos que acabar. E porquê que tu nos vens cantar? Vens cantar a Floribela. Já sabe o tema? Já. Uma história, a tua história, a tua história é um sorriso, teu sorriso, o rumor que nos enrola na mesma canção. Já chegou a primavera, tento sonhar, vou estar entre comigo e na festa, vou-te dar o meu coração. Porquê que nós viemos ao Porto visitar-te? Não sei. Porque tu és o grande vencedor do passatempo da Floribela. Ah, é? Ah, tu és o grande vencedor. Ficaste contente quando fomos lá à casa? Fiquei. O que é que tu pensaste? Fiquei lá connosco. Não. Não pensei nada. Nada? Ficaste só contente e pronto? Sim. Como é que está a situação com essa tua namorada? Nós já somos amigos. Ficaram amigos? Não voltaram a namorar? Depois de que ela haver um recupar aqui, nunca mais queres, não é? Não. Essas conflões nem pensava. Não. Olha, Danilo, vieste-te tão longe, vieste do Porto, se calhar vais agora ali ao estúdio, uma vez que a nossa Floribela esteve cá, mas esteve-te respirar. Sabes que ela te fuma muito? Grava muito, não é? Estão lá outras senhoras que tu já viste há pouco no programa e vais dar, a Floribela disse para tu dares, então as flores de desenho à Rita, entregas nas mãos da Rita e depois a Rita há de entregar à Floribela que ela quer ver. Está bem? Então vamos lá para o estúdio. Vamos lá. Pá, peço disputa, Danilo. Olha, não foi de suízo, o meu caro amigo. Eu sei que era o que tu querias, era aquilo que tu gostarias, mas infelizmente, agora olha, veja, agora o nosso Câmara está a levar um fogão atrás. Tudo acontece neste estúdio, não é? O estúdio do contacto é mesmo assim. Portanto, meu querido, olha, arranjamos-te o possível, certo? Vamos ver, vamos ver. Danilo! Olha quem está ali! Oh, meu amor! Olha quem está ali! Então, meu amor É um patrão vivo Então, olha pra mim Pensa, meu amor Então, não quero ver a espiração O que aconteceu foi que o Danilo foi o vencedor O Danilo foi o vencedor do passatempo da Floribela Ganhou e o prémio era precisamente estar hoje aqui com a nossa querida Luciana Aquilo que o Danilo não sabia, às tantas ele desconfiou, claro Nós fomos lhe criando uma dúvida para lhe fazermos esta surpresa Ninguém está mais perto, é que tu jurasses Danilo Tu queres um menino tão bem exposto Olha, tens a tia Rita, as nossas produtoras todas que estavam aqui a dizer Oh, ele jurou, coitadinho Olha, amor, me dá uma coisa à Rita Ai, agora também a Rita está para aqui, parece sei lá o quê Olha, uma torneira, isto hoje é só disparado Riz, chora Está, mas estou bem disposta Amor, estou bem disposta, mas já está a cheirar de alegria, não é, amor? Ficaste muito feliz Ele é um borracho, por isso é que ele tem namorado Olha-me para estes olhos Mas foi apanhado Olha-te para isto, olhos verdes Por que é que tu querias tanto conhecer a nossa flor? Está tão contente, olha-te para isto Por que, meu amor? Conta à Rita, conta Sim, não sabes Mas estás feliz, meu querido? Sim Então tens que ser feliz Eu já soube que vais ao meu concerto É verdade? Não sei Mas vais, amor Vai, vai As flores são para ela, miúdo São para mim? Mas quer entregar-lhe, vem-te também É muito engraçado porque, de facto, o Danilo, como vocês conhecerem E faz bestinho E como vocês viram na peça, nada faria esperar que o nosso Danilo chorasse O Danilo é um menino muito bem disposto, muito contente Agora, de facto, isto é mágico, não? É porque a Luciana, independentemente de tudo, contém, de facto, esta magia com as crianças Nunca havia mais ninguém Luciana, continuas a partir corações aos nossos meninos? Olha, com muito orgulho e com prazer enorme Eles são os meus melhores amigos, não? Pois são, tens muito assado E estes, estes são aqueles E agora vou eu Estes são aqueles que não nos dão palmadas nas costas E quando se viram, falam mal de nós A torto e a direito Que é com essas pessoas que eu me cruzo todos os dias Não só no meu trabalho Mas estas são as puras As que quando gostam, gostam de verdade E quando querem, querem e acabou São estas Mostrar o caminho do Danilo O Danilo ficou verdadeiramente... Atenção lá em casa, não fiquem preocupados Porque nós conhecemos o Danilo bem Ele estava muito feliz Só que ele ficou verdadeiramente em estado de choque É verdade isto Estado de choque porque o Danilo queria tanto, 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 tanto Comecer a flor E ficou tão amigo desta equipa Já acaba em visitar-nos outras vezes Depois é muito meiguinho Estás em volta de 5 horas, 5 minutos acabados aqui Nós adoramos o Danilo E ele ficou mesmo em estado de choque E a sociedade é aquela coisa de... Ai, o que é que eu agora faço? E depois, tipo, olha, só para tu teres uma ideia Ele estava tão nervoso, tão nervoso Que ele foi, não sei quantas vezes, fazer xixi Não foi, amor? Antes do programa começar E alguém da profissão, penso que era a Ritinha, Lour Perguntava-lhe Oh, meu amor, tu estás ansioso? E ele O que é isso? Ansioso? Estás com muita vontade de me ser a Luciana Estou, portanto, ele estava mesmo nervoso, não era, meu querido? Pois é Olha, Danilo, e agora? Já consegues dizer alguma coisa? O que é que tu parecia dizer à flor? O que é que tu achas que ela é linda? Diz lá Não sei Vamos, dá-me um papel que eu tenho que assar o mídico Porque ela está toda arranhosa Eu tenho que ser arranhosa No nosso programa Fazer como faço aos meus filhos, tal e qual O que é que tu julgas? Com força, hein? Olha, que é o tio careca, estás com sorte Sabe de uma coisa? Ei, valente Eu estou aqui a ti Pronto Tu lembras-te, Danilo, e de qual era o prémio? Era? Conheceres a Luciana Não é? Já está aqui ao peda-la Oh, rasta-se, por favor Olha nos olhos da Luciana Olha nos olhinhos dela Olha como sou feia Ah, agora sim Agora sim Agora sim Agora tu riste Minha velhinha, linda A tempesta seria Aguenta? Vai ajudar Ai Agora ele já está mais descontraído Não é, meu amor? Lembras-te? Convém dizer Convém dizer aí em casa Espera, claro Convém dizer aí em casa Isto é muito importante Nada disto estava rigorosamente combinado O Ricardo Verdeiro Obviamente mais uma vez em grande Depois o Marco Sem rede A cantar maravilhosamente Ou se canta ou não se canta Ou se canta ou não se canta E a Lúcia lhe a acompanhar Muito bem Muito bem Espera, eu vou falar muito Nem se ouviu a minha voz Pois claro Ele tem o deseirão Ele tem o deseirão E gosta de cantar Não se pode deitar fora aquilo que se tem Ah, pois não Nem pensar Nem se consegue No caso da voz Também mesmo que quiséssemos deitar lá fora Não pode permitir O dom que Deus nos dá Nós temos que o aproveitar E o pô-lo Em favor das pessoas Que gostam de ouvir-nos cantar Cada um à sua maneira Cada um com o seu estilo A gente pôr À disposição das pessoas Para nos ouvir E tu vês que ainda tens muito prazer Muito gosto de cantar Gostas muito de cantar Adorei este bocadinho aqui Foi ótimo Este bocadinho aqui sem rede Aqui à capela Foi uma estreia Foi uma estreia Com a Luciana Está lá e não foi E finalmente passado estes anos todos A Luciana a cantar comigo Ora bem São 40 49 mil E 500 euros 9 mil e 900 contos 770 103 103 É esse o número Com o qual pode ir devagar Quem é que a chamou aqui? Eu mando-me um livro O que é que quer vir aqui fazer? Hein? Diga lá Não me diga Que quer vir ao nosso Domino Vai para o pé Vai para o pé da Luciana Pronto Hoje abre uma exceção Danilo Ficaste tu aqui no meio Tu sabes Danilo Vamos fazer uma pergunta a Luciana Luciana lá em casa Quanto são? Somos agora bem O cão A gata Três tartarugas Eu a minha mãe A Luísa E agora uma tia minha Tu já viste a bicharada Que há lá bocado Nomes Vamos saber As três tartarugas É portanto Lucy, Luísa e Bia Muito bem Depois temos a gata Que é a Rita Rita Maria Pera Também tenho uma Vou-te a repreender Minha querida Ai, um charpé A Rita Maria Acompanhada de quem? Do Romeu Do Romeu Muito bem E do Romeu Sabes que a Ritinha Também teve um cão Que era o Gastão Tenho Ainda tem o Gastão E ainda existe O Gastão Nunca mais vezes falaste do Gastão Filha Onde é que andou o Gastão? Em Paris Calma Que Gastão Olha Também tenho uma gata Na minha vida Que se chama Rita Deve dizer-te, Lucy Ah, muito bem Que dá-me cá Alguns ringulhos Que às vezes Ouço coisas do género Rita, vai embora daí Porque eu penso que sou ele E não é Desculpa, Marco Falar dos nossos 49 mil e 500 euros 9.900 Contos 760 103, 103 Relembro Só para o caso De estar distraída Ou distraída Aí em casa E quando temos Atores e atrizes Normalmente Esta que é a pedra Fantástica Sai Mas Quando estamos Na presença De uma atriz E de uma criança As possibilidades Multiplicam Portanto 760 103 103 O que é? O que é? Não acreditas Nestes Está bom, minha querida? Sim, senhor Por favor Quer esta? Quer esta? Quero Quer Quer esta? Há Há Não acredita Há É Não acredita Para Não acredita Agora Agora Mostra Lúcia A A responsabilidade não é a tua. A responsabilidade é da vossa amiga lá de casa. É, não sei, tu é que sabes. Esta ou esta? Tem que põe a mão numa e noutra. Deixe-me pôr a mão. Esta ou esta? Não, a primeira. Esta? A primeira. Esta, não é? É. Tanta coisa e tanta coisa esta ou esta para fazeres essa desgraça. Podes. E não tens vergonha. Ah! Ah! Mil euros. É dinheiro. Anda lá, pequenito. Mete a mão na que quiseres. Esta? Esta, esta. Oh, minha querida, escondam-se, escondam-se, escondam-se. 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 Ora bem, Rosana. Sim. Os outros números já estão aqui, portanto, agora, o número que falta, que é o 5. Ou está nas mãos, ou está nas mãos, não mostras nada. Ou está nas mãos do Danilo, ou está aqui. São 49.500 euros. Que podem ir para Elvas. São 9.900 contos. Nós, aqui no contacto, damos muitas vezes o dinheiro. Não o queremos para nós, gostamos mesmo. É de lhe dar o dinheiro. Assim! Eu não estou a ouvir. Ganhou! Ganhou! Ganhou 49.500 euros! Minha querida amiga, tem, no entanto, que responder a uma pergunta. E a pergunta que eu lhe vou fazer é a seguinte. O que é que é típico de Elvas? Será que são os chaparros? Será que também são? Mas não interessa. Será que são os chaparros? Será que são os gatos? Ou será que são as ameixas? Ameixas! Claro! As ameixas! Aí está! O contacto vai dar mais 49.500 euros. Vem cá o nosso Danilo! Vem cá a Cedrinha Luciana! E o dinheiro saiu! É uma excelente forma de terminarmos esta semana. Como vê, não há sextas-feiras 13. Muito obrigado a todas as convidadas. Muito obrigado ao Marco Paulo. Obrigado, meus queridos. Bom fim de semana. Até segunda-feira. Tchau!